A mãe da ex-governadora do Paraná, Cida Borghetti, faleceu aos 96 anos. A mãe de Cida Borghetti foi casada com Ivo Borghetti e teve 13 filhos, 23 netos e 13 bisnetos. A morte de Iris Anas Esteve em Borghetti, de 96 anos, ocorreu nesta madrugada e foi anunciada pela ex-governadora do Paraná por suas redes sociais. Eu abro aspas aqui à ex-governadora, é com muita tristeza que comunico o falecimento da minha mãe, dona Iris Ana, aos 96 anos. Nossa matriarca guerreira que ensinou aos seus filhos o dom de amar e respeitar o próximo para sempre, meu coração, fecho aspas. O velório da mãe da ex-governadora está ocorrendo desde o meio-dia na Capela 2 do Cemitério Parque Iguaçu, em Curitiba. O sepultamento está marcado para o mesmo local às 5 da tarde. E os sentimentos aqui que a família tem a força nesse momento, de todo o Grupo RIC, a família Borghetti.